E você que tá querendo decorar sua casa, decorar sua janela, eu queria que você viesse até a Percivili. Por que a Percivili? O Carlos já trabalha há muitos anos com persianas, somente com persianas. Ele fabrica e importa também. Tanto que ele viaja, assim, a cada seis meses ele viaja pra trazer o que tá no auge lá na Europa e na América do Norte também. Olha, na Itália, o que se usa muito é persianas em PVC. E aqui você vai encontrar na persianas Percivili. Então, o nosso câmera vai dar um rolezinho, mostrar pra você o que você encontra. Na promoção já, a gente vai falar de uma italiana também, que é uma persiana plissada, também que tá se usando muito, né? E essa plissada aqui, vou mostrar na mão do Carlos, quanto é que você vai fazer? Uma persiana italiana, na medida de um por um e meio, você vai pagar sete parcelas de... De 52 reais. De 52 reais. Vale, sete parcelas de 52 reais, várias tonalidades. Agora, voltando ao PVC, que tá se usando muito na Itália, eu acho que você vai gostar também se você colocar na sua casa. Olha as tonalidades que você encontra. Tem lisa, tem essa trabalhada também, né? Fácil de limpar. Muito prática. E essa daqui você vai fazer quanto? Olha, vamos dar o preço dessa aqui, da licença, essa aqui, decorada. Olha que lindo. Novidade, exclusividade. Na medida de um e meio por dois, você vai pagar apenas sete parcelas de 35 reais. Olha, sete parcelas de 35 reais. Em 97, o Carlos disse o seguinte, Cris, agora aqui tudo em sete vezes. Ou então você dá um cheque direto, mais direto mesmo, pro dia 7 de maio. Olha, 7 de maio. E olha que tem mais promoção. Vamos falar dessa daqui, da Salerno, né? Vamos falar, Salerno é uma persiana importada em fibra de poliéster, na medida de um e meio por dois, você paga sete parcelas de 25 reais. 25 reais apenas. Olha, agora vamos falar essa 16 milímetros horizontal também. 16 milímetros. Na medida de um e meio por um, você vai pagar sete parcelas de 28 reais. Várias tonalidades, mais de 150 cores. Bom, hoje você conta aqui com mais de 400 modelos em persianas, né, Carlos? Quer dizer, dá pra você vir aí, olhar e ficar à vontade. A promoção deles até domingo, eles estão de segunda a sexta? Segunda a sexta, das 8 às 18, e você tem, nós temos algumas lojas franqueadas. Basta você ligar na central que nós indicamos e vamos fazer um orçamento direto, sem compromisso pra você. E qual que é o telefone? É isso aí, persianas, persivires, deixando a sua janela maravilhosa, vem.